Contra a ultima cidade de Nurgle Tem que respirar um pouquinho, deixa o tempo aberto no alt-tab Inspira e jogo Tem uma galera de demônio que vou matar aqui ainda Não sei se vai dar não, mas vambora Primeiramente os ursos vão ali pra mim quebrar o portão Aproveitar que não tem torre aqui e não tem arqueiro de poderes Ah, estou bem pesteado na muralha ali Ah, está de boa Minha voz está morta Acho que era bom vocês pararem de tentar atirar coisa aqui sem fazer nada Beleza Já vem enxergante aí, velho Chegou pra caralho aqui, hein Chegou pra caralho aqui, hein Acho que é bom até deixar os mesmos bichos no mesmo grupo aqui Senão vai ficar muito grupo separado para o mesmo tipo de bichos Os gavões podem pegar esses empesteados daqui na praia, velho Enxergante Na verdade melhor ainda do que eu conheço Parece que o torre pra mim ali na frente Zang fala oi meu chapa E aí João, boa noite Dá esse escudo aqui pra esse carinha aqui Belezinha Seu pedaço, ataca! Um, um! Um, um! Um, um, um! Um, um, um! Um, 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 um! Tá, mandando mais um debuff desse aqui O Jorzinho tá passando mal aqui A galera quer atirar pedras E pra cá Fazer aquilo pra cá E pode sair, urso já batalha é bastante livre Voltou, voltou, voltou E aí caiu, beleza Tem mais alguma torre? Eles gastaram muito ponto e barricada Esqueceram tudo o resto Por que? A gente está jogando com o Gaffer Provavelmente vai ser suicídio Mas é melhor não O que a gente pode fazer Pegar vocês aqui Não, a volta é muito grande Deixa quieto Tô entendendo Vem! Descobre! Os arqueiros já estão praticamente em posição Então para a gente perfeito isso Pode ter um estilo do Kugaf ali Já que vocês estão de boa Dar um soprão nesses empesteados aqui Mais um Sopro tóxico em um cara que é literalmente feito de doenças Vamos ver se funciona Cara, se os elfos nobres vão vencer a próxima mutação É sentido dizer, mas que algum elfo vai vencer Esse é fato, que só tem elfo agora Mas que não tem mais É isso É isso É isso Esse leão vai ter que escovar os deixo depois de morder esses bichos Os filhos de Atholoren, rangers Wildwood Mas o grande livro de Grudges, permanece completo Comemoração atrasada, mais um mês nessa caralha, boa noite Tô pegando pelo recebido de 24 meses, valeu pelo apoio aí, dois aninhos hein Dois aninhos Vamos procurar! Vamos procurar! A gente volta aqui que tá dando ruim, velho, muito monstro A gente volta aqui que tá dando ruim, velho, muito monstro Deixa as fatarias brigando um pouco, esse leão que já lutaram bastante Cadê meu Zoad? Como é que vocês estão pulando com uma rede em vocês? Que todas elas mais prêmodas acabou Deixem-se o Personnel! Rouca a tesouroja! Estou pegajado! O Valnir sangue bom chegou aqui, mas eu quero matar o Cougar, senão ele vai regenerar a vida toda, talvez seja desgraça. O Valnir sangue com rangers, em paz! Cougar foi de base, na verdade sobe aqui que vocês não vão conseguir acertar, tem uma elevação. Os meus arqueiros também podem ir para cá. Rápido! Descubra! Os Marriores de Arial! Vai lá, Camilão! Os Marriores de Arial! Os Marriores de Arial! Os Marriores de Arial! Certo! Os Marriores de Arial! 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 que eles vão derreter, então não vai montar a vida agora eles vão dar desumanas, saltei a 2, ganhei do caso se tiver algum aqui, ai tem que caçar não deixa o Walner fugir porque ele está no cavalo aqui Ataque! Objeto de nerga, tem que lá matar Esse aqui se meteu no Marapuca Tenso em Os demônios todos derreteram Eles ficarem aqui do Epidemius Fim do Herói Lindário O que a gente resolveu? O que a gente deve seguir? O que? O que que a gente vai nos fazendo? O que a gente vai nos arrumar? O que a gente tem que nos dar? que falta. Humana, entre muitas aspas. Será que vai dar tempo, temos que estar bem longe. Mas se for da guarnição, de boa, aí sumiu. É que tinha uma galera que estava do lado de fora da cidade. Quem falta? Boa. Ok, uma parte ruim aqui a gente vai pegar patch depois dessa batalha aqui. Mas vamos ocupar, para passar para o nosso amiguinho. Porto, refante de Nurgle destruído, perfeito. Agora a gente passa aqui para a criada de Tepoc. A gente tem um aliado legalzinho nas ilhas aí, para ajudar a defender possíveis invasões, né? Purificação do ar. Mesmo com tantas pragas e doenças contagiosas, o apotecário das pragas de Nurgle foi vencido em batalha pela boa e velha força bruta. Derrotou o Kugaf, pai da peste. Chances de espalhar peste menos 80% para o exército do senhor. Crescimento mais 30% na província local. Vitória contra Nurgle. Nesse dia, o pai de Dothos foi banido da realidade. Mas se você acha que a morte e a fedorina da decadência apareceram eliminadas por toda a eternidade, sugiro que repense. Conquistou vitória sobre Nurgle várias vezes. Vendendo a ser mais 3, a Lothar vai ter com a facção de Nurglanas. Ok. E aí, Nelly, boa noite. Tudo bem? Tá, quem faltava mexer aqui ainda? Peraí com as cascas de Lennon. Melhorar essa habilidade de combate aí, que a situação tá tensa aqui. Melhorar? Abis podem ser um esforço. Meu exército. Pode oferecer ajuda? Malvores Eljant. Eu acho que não foi o stack de Slaanesh. Não se preocupe no final. Eu vou arriscar para ver se ele vai recuar. Eu vou vir até aqui. Eu vou, então. Em teoria, não recua. Beleza, eu tenho que aproveitar que dei uma limpada aqui na região para avançar esse ritual o máximo possível. Tá... Esse até tem para pegar ali de Ethershafen depois. Para a gente conseguir ter um ponto para o nosso aliado de reposição. Inclusive... Como a Faxon não vai atacar nesse exato turno, eu vou vir com a salzinha. A gente tem um lugar para reposição ali. Maravilha. Só falta aquele ali de cima da invasão de Norsk. Esse aqui acho que não é invasão, é só um encontro que apareceu antes. Então tá de boa. Maralto. Onde você tá? Maralto... Ah, sim. É, esse lugar aqui tá uma bosta de avançar também. Tá realmente difícil de avançar alguma coisa aqui. Eu acreditarei a sua solicita. Eu sigo a Zeej alone. Vão emboscar aqui. Vão emboscar aqui, ver se a gente puxa eles de bait. Porque se a gente jogar ele com dois full stack, é morte na certa. Vão emboscar aqui. Vão emboscar aqui. Vão emboscar aqui. A gente vai dar uma magia para o A gente vai dar uma magia para o Pega um acampamento de Orion É uma maquiagem A gente vai dar uma magia para o Ociod Ele vai ficar A gente vai dar uma magia para ele A gente vai colocar um magia para o Onde você está? Onde você está? A parte debaixo do vórtex Mas a gente já alcança aqui Tori e Viresi, então vamos lá Ahn, essa aqui a gente recupera rápido, mas só para evitar dele roubar a manhã de mim Dois armas! Eu já cliquei três vezes para atacar, uma deu vitória pica, a outra apareceu derrota e agora apareceu vitória de novo Ahn, eu acho que eu vou passar para os meus amiguinhos da floresta aqui Se bem que depois eu passo para eles da província, deixa eu pegar um só para o repo aqui Depois eu passo para eles E Zoom aí, Breno, boa noite Qual o mod para os jogadores de Zolt Lord? Cara, eu não lembro o nome exatamente, mas... Só digitando Zolt deve aparecer, peraí que eu já pego para você o nome Quem falta? Bom, de exército não falta ninguém para mexer V fronta Beacon Vou passar o sotaque Lady of the Azrei Muitos level apps aqui envolvidos Azrei Hummm... lá pra ajudar, porque tá meio difícil de mover o exército pra outro lugar que não seja onde tá rolando as treitas agora. Só porque eu sou um suzerano muito legal, cadê meu amiguinho da floresta aqui? O que você quer? É... Tá, só passar. É esse mesmo, Azote Elder. É na cara, e o circo tá fechando pro seu lado, hein? Finalmente... Finalmente vão poder pegar toda essa galera do Vortex e mandar pra outro lugar, velho. Nossa, cara, que perda de tempo. Tudo bem que tem o exército do Tyrion aqui que tá de vassalo deles, né? Mas quando assim a gente destruir a facção do Nakari, a vassalagem vai quebrar. É, pode ser que ele vai recuperar algumas cidadezinhas aí, mas... Ele tá preso no canto por hora. É, mas dá um monte chegando no Vortex, nem pedi pra ele vir aqui, mas tá vendo. A cidade de Atholoren é seldom visto por fora. A cidade de Atholoren continua mexendo o saco... O Belegar continua mexendo o saco... Não sei por que o Belegar me odeia tanto, eu já bati em tanto inimigo dele... E eu só bati nele quando ele declarou guerra em mim. Não, eu não colonizo. Mano, que que é isso, máquina? A máquina fez uma coisa que eu nunca imaginei que ela faria. Porque eu nunca vi ela fazendo, de fato. Ela ficou do lado de uma ruinda... Fez emboscada porque ela sabe que eu vou pra lá. Caralho, sensacional, mano. Ih, meu upload da leve dá uma morrida. Pera aí... Nossa, velho. Não sei o que tinha acontecido aqui, mas normalmente eu tô mandando 6 mil bitrates pra Twitch, né? O bagulho tinha subido pra 58 mil, velho. O que que foi isso? Emboscada... Pelo menos seria melhor atacar manual mesmo. Porque vai morrer muita gente aqui, velho. Não, exército muito forte. Não, vou resolver automático. Não sei que tem um exército de Skaven ali atrás, mas... Nossa, realmente não achei que você ia perder tanta vida assim. Nossa, é isso que vai repor? Puta que pariu, velho. Parece que dá pra exército ali. Meleca só existe no Storm of Chaos. É do Radius. Eu não uso Radius. Não sei de que meleca que tá falando. Ah, o Melec? Melec eu acho que é do modo de personagens lindares lá. Que é do seu modo de herói. Eu... 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 Amém. Amém. E aí, games de elo, boa noite. Amém. Pode ficar com a cidade aí. Cadai. Como soberano dos céus, os Cadai protegem os Azrei. Vira da floresta mais um por turno para todas as florestas mágicas controladas. Noção diplomática mais 15 com os elfos nobres. Custo de eventos de magia é menos um para o feitiço da vida e o feitiço da magia superior. Tá. Vamos colocar aqui agora... Agora... Pode ser Kane. Hummm... O exército tá fortinho aí. E você poderia ter chaffer pra mim? Passa pro nosso amiguinho. O Archeon tá subindo aqui, tá meio perigoso de ficar perambulando pra lá e pra cá. Você acha que eu vou só deixar a campada? Deixar aqui do lado do Archeon. Aqui! É meio difícil que só esse Zerski consiga brigar com esse maluco aqui, velho. Então... Se eu descer o Archeon vai brigar comigo. Se eu subir aqui... O cara de Norsk me ataca. Mas eu prefiro ter a minha sorte jogada com o cara de Norsk. Aí pega esse aqui que você perdeu. Que coisa se eu ver que o Archeon tá tentando vir pra cá e eu pulo no próximo controle da floresta. Onde você tá, meu querido? Onde você tá, meu querido? Você tem minha espéria! Dois armas! Prontos para nós! Onde você está? Onde você está? Perfeito! Agora a parada vai ficar louca! Eu vou estralar! Eu vou estralar! Quem tá gritando aqui, mano? Eu vou estralar! Vilguin! Vilguin pode descer pra cá? Você! Eu poderia até mandar você pro outro lado ali pra gente brigar com o Belegar. Porém no próximo turno já vai brotar esquema e adoidado do outro lado ali. Então não é bom você... Sai daqui não. Mas eu acho que nem vou tirar esse exército daqui, velho. Muito arriscado. Ahn... Tá precisando de mais monstrinho esse exército, hein? Tá. Calão, onde você tá? Calão, onde você tá? Vai pra cá! Vai! Vai moscada do cara apareceu ali! Tem alguém cuidando da ruína aqui? Aparentemente não! Eu vou colonizar mesmo! Se o cara tá aqui do lado, mas se ele atacar a gente, é ele que se ferra. Beleza, só tem uma floresta que não tá sob meu domínio, que é a floresta ali dos anões. Vocês, eu vou ter que passar vocês por raiz pra cá, velho. Porque aí vocês podem ajudar em outro lugar. Eu vou ter que passar. A gente pode bater no Grizz aqui rapidinho também, ele tá com poucos idade. Aparentemente o Gríngor tá empurrando o Grizz por tudo. Azrae! É que sinceramente acho que não compensa avançar com você pra cá não. Porque tá vindo muito exército do caos aqui e um exército só não vai conseguir conter essa briga aqui não. Não, mano. Então fica de boassa aqui no território dos aliados pra repouro. Qualquer coisa é possível. A terra não está atacada. Não. Aqui tem coisa, hein. Vamos pra Torachar. Vou libertar a Crassia de novo. Pode ficar. Deixa com um vassalo. Faz alguma coisa? Não. Perfeito. Tá, próximo turno a gente pega ali a Elisia. E passa pro nosso amiguinho aqui. Vestia a Florent. 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 Vestia à Florent. Vestia a Florent. изia de Florent. irmá dopo a Florent. Vou rover照eres? Isso é o duverno. Vestia a Florent. Vestia a Florent. Apenas as ruas de Atholoren. O que você quer? Eu sou Ibis. Eu sou Ibis. Morriores de Arial! Iba, pronto! Cultura-os! Apenas eles! Vá! 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 Você não me ouve! Espere, vejadores! Parla aí! São besteiros e eles não dão dano perfurante. Ana do力io! Uma besta é um puta tiro que sai, né. Depois transfere e blanco Todos os elfos negros são bestas, portanto, mas do Império não. O quê hora? Neste brinco é verdade! O objetivo é verdade de vannonce. Vá! Aаль Jeretzung de Apple yandras lhe? Destrói-los! Nós somos corretos! Direito! Feito! Feito! Por Karnas! Feito! 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 Que raiva! Eles são corretos! Archeros, prontos! Direitos inimigos! Seus ordens? O que é isso? O que é isso? O que é isso no geral já perfura uma armadura do dardo dela? Se você tirar uma armadura, perfura para mim na minha concepção de equipamento. Não sei se é a qualidade que influenciaria nisso. Também, mas... Pode ter menos perfurante, mas pelo menos tem que perfurar. O que é isso? 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 O que é isso?! A ordem, compreendido! Isso será feito! O que é isso? Nem a ordem! As combufas minhas Guerras Elegantes com 108 de Defesa Corpo Agordo. Pouca gente pra jogar magia ainda. As combufas minhas Guerras Elegantes com 108 de Defesa Corpo Agordo. Apenas para jogar uns cachorros aqui. Solta uns cachorros na maria! Agora está vindo isso. Só um grupo de morcegos? Orin! objetos mortos sempre prontos ao seu guardião! Opa-o Aron! Naras e B Withoutless de Asriel, Juntos de Asriel, Esperando ordens! Mensagem, Eu sou o povo de Arrani! Eu acho que seria bom a gente colocar agora que vai matar um espírito aqui. Coloca um guerreiro elegante pra cá pra segurar quem estiver descendo dali. Vocês podem ir pra cá. Pulem as muralhas aí pra mim. Fica uma aqui pra evitar que flanqueie aquele que estou mandando segurar aquele lado ali. E agora é só segurar a posição até os arqueiros posicionarem. Os atiradores de Athollorith, indo para frente! Sonho de Kornos! Minha alma é Deus! Destrua tudo! Esse atirador de rifle dá pra ter um puto alcance já que não tem muita queda de tiro. Sim. Exactly! Dread Queen of Light. Dread Queen of Light... Puto! Me arrem World! Se não for pra vez você a comardinha Precisa, pode mahdollar a repontar esses zumbis aqui. Acho que a gente pode mandar esse aqui para dar retaliação de corpo a corpo nos caras. Basicamente vamos devolver o dano para eles. Opa, opa, opa. Bonosfera detectada. Tá, pode acertar esse Terra Espírita aqui. Prende no ar lá mesmo, foda-se. Ai! Toma, 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 toma. Perfeito. Toma lá, tem mais. Você não vai perder! Morra, Alcayda! O primeiro que vai destruir todos! Interessante também hein. Pode ser um roubar almas. Roubar almas de morto vivo é errado? Acho que não. Já está morto mesmo. Nem alma deve ter. Para finalizar, floresta em todo mundo. Perfeito. Aplausos! Aplausos! Estava revendo uma galinha de Berserk, lembrando dos deus da floresta quando vi as fadinhas lá. Eu estou assistindo um anime, eu nunca assisti a Orden. Eu comecei a assistir recentemente. Estou vendo o comecinho. Prontos e esperando! Aplausos! 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 ai os números estão caindo parou como que é que está se pegar o ponto aqui e ai para de ficar dançando de um lado para o outro pra levar? alguém meio doido, tipo, tem uma unidade que não desiste até você chegar perto dela na batalha quando acaba, tipo, todos derreteram aí tem uma unidade que fica, não, eu vou conseguir aí se fica perto dela ela desiste ai ela desiste, oh, tipo aqui ó Até chegar perto, a gente não estava derretendo de vez. Por isso não vou tomar atenção ficando fora da cidade. Eu sou o vassal da área. Aí tinha um do Zoom também para cercar. Ah não, ele já tinha ela pegada, beleza. Você tem que esperar aí mesmo. Então acho que é isso. Próximo turno, invasão de Skavens. Chegando com tudo aí para dificultar ainda mais o que já está difícil. Então vamos lá. Todas as capitais de Skavens vão nascer pelo menos uns 5 exércitos aí. Consegui segurar todas as florestas depois disso. A única floresta que realmente está sob ameaça dessa invasão agora Seria a própria Theoloren, que está mais perto de Praga Skaven ali. Mas ali eu já estou com 3 stacks de exércitos esperando. As outras vão nascer Fossa Infernal, que é lá onde o Carlos está brigando. Então o Carlos que se vide para brigar com eles. O Threat vai nascer lá nos Zermos. Eu estou longe pra caramba dos Zermos ali. Não, dos Zermos não. Das Darklands, onde ficam os Anões do Caos. Eu nem tenho essa região liberada do meu mapa ali, então está super de boa. Quem mais? As facções pequenas talvez também apareçam, mas eu não sei a boa posição de todas. Então talvez alguma vez me cheguei o saco aí. Aguenta aí, Gris. Eu vou chegar aí onde você está. Segura as pontas. Iktigar, Praga Skaven, já falei. Tem Quick. O Quick está... É, o Quick está perto de onde eu estou. O Quick vai dar um probleminha porque ele está perto da Floresta dos Arqueiros de Orion ali, mas... Vai ter que passar por um pessoalzinho para chegar lá ainda. E o Scroak na Lustre lá, onde a gente está agora também com a Floresta. Tá, então a gente tem três Florestas que estão sob ameaça da invasão que vai aparecer agora. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Ih, rapaz. Pelo menos o cara que está com a marca Slanesh, quando bate alguém não passa a marca Slanesh, igual... É, o Nakari faz quando ele ganha a batalha, né? Parece um pouco de sentido que deve passar, mas felizmente não acontece isso. Pacto de Inagressão... É, por que não, otário? Só que eu não vou devolver sua capital, não. Mas a Monja chegou puta aqui, velho. Izan, qual cenário de fim de mundo você acha mais difícil? Cara... É que depende muito da facção que você está jogando, velho. Porque, tipo, tem invasão que se você ativar... Sei lá, por exemplo, aquela campanha do Império que eu fiz. Se eu ativar a invasão dos anões... Eu tô fudido, porque o Império inteiro é circundado pelo reino dos anões. Então, no turno seguinte, você vai tomar, sei lá, 15 exércitos de uma vez só. Depende muito de quem você está jogando, velho. Pra ter uma invasão mais difícil. Nessa daqui é o que eu consideraria mais difícil... Ahn... deixa eu ver... O que daria mais problema pra enfrentar de Elfo da Floresta? Porque Elfo da Floresta é muito versátil em batalha. Eu acho que não tem uma mais difícil pros Elfos, porque... Como as Floresta estão todas bem espalhadas, não chega de ser tão impactante você... Tomar uma invasão desses caras aí, velho. Mas sei lá, né? Posso estar enganado. Vamos ver como é que vai desenrolar as coisas aí. Não sei que o Clangrood vai ter que fazer... Opa, cheguei a atacar. Vai ter que fazer muita coisa aí nessa região de Praga Esquerda pra sobreviver. Que eu não vou ajudar, não. Eu ajudei e olha o que eu recebi em troca aí, ó. Opa! É só eu matar esse cara aí, adeus. Tudo bem que metade sobreviveu dele ali, mas pelo menos eu matei a galera, sem precisar lutar. Em um turno a gente já vai repou boa parte desse pessoal, velho. É, eu não ficaria se fosse você não, Mafred. Vai aparecer um pessoalzinho ali, velho. O Quick vai cair em peso nessa região, velho. Ok, meu vassal serviço de distração pro ar, que é ali. Maravilha. O que vale a intenção, né vassalo, veio ajudar e não conseguiu machucar nada do deserto dele, velho. O que vale a intenção, tá bom. É que a gente tem um problema, hein. É que a gente tem um problema, esqueci de veras esse ponto aqui. Hummm... Cara, eu acho que dá, velho. Mas se não der talvez eu compense mais voltar o save e tentar... Colocar alguém, algum senhor deserto aqui. Eu achei que esse cara ia alcançar aqui agora, velho. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, velho. Hummm... Se a gente defender aqui atrás... A gente consegue usar essas duas torres aqui... Com apoio pesado nas nossas frontes aqui, velho. Aí eu fecharia esse lugar aqui, fecharia esse lugar aqui... Deixaria só essas duas aberturas pra gente defender. É... Os meus carinhas aqui... Até daria pra segurar uma boa parte deles lutando aqui também, mas... A torre ficaria num lugar muito bosta nesse ponto aqui. Talvez eu possa colocar a torre de 900 aqui. E esse ponto a gente poderia talvez tentar proteger ele aqui. Aí essa torre aqui e aqui conseguiria dar apoio, né. Os Guerreiros Sauros são perfeitos pra essa tarefa, porque eles conseguem segurar a marinha de frente, que é uma maravilha. Olha só. Ah... Hummm... Qual tá vocês aqui, eu acho que vou deixar todos vocês... ...mais ou menos aqui. Essas fletchas vão passar por cima deles aí... Tá pra gente acertar bastante gente até eles chegarem perto. Aqui eu vou deixar uma guarda perpétua. Ainda é bem assim que eu queria que você ficasse. E só para caso eles desejam quebrar aqui, vou deixar uma aqui de reserva também. Acho que vocês eu posso colocar aqui também para dar um apoio nessa região aqui. Eu vou deixar uma guarda perpétua. Eu espero que vocês consigam acertar daí mesmo. É um herói Zolanesh que está aqui brigando. Bonitinho o cavalinho, hein? Parece que o cavalo Zolanesh é menor que o outro. Normal, o cara é gigantesco mesmo. Fiz minha homenagem à comunidade trans e comprei Hogwarts Legacy edição de luxo. Caralho, mas isso aí não é que custa 600 reais, eu acho. Aí está realmente fazendo uma homenagem pesada. Como você manda? Eu, com haste! Música! Bom que o Cion tem pouca munição nesses daí. É bom que o Cion tem pouca munição nesses daí. You picked the wrong house, fool! You picked the wrong house, fool! The foes of Athaluren! Defenders of Athaluren! Death to all! No end! Ok, okay. O cavale derreteu. Não vai subir ninguém, amigo! Onde você está indo, amiguinho? Na direita temos três, quatro crias do calvino e duas fantarias. Tem gente suficiente para isso. Aqui está mais tensa, mas está dando para segurar. Mata esse danado! Literalmente danado ver que é um segredor dos anexos. Está ignorado o bloqueio, então eles vão direto para a primeira região que está com a infantaria. Perfeito. Então vem para cá você, que eles ignoraram. A pressão vai vir aqui. A gente está na hora de trazer um traqueiro para dar um apoio aqui também. A gente está na hora de trazer um traqueiro para dar um apoio aqui também. Deixa eu ver como é que está aqui a sua situação. Parece que é aqueles cachorros ali, que senão eles vão correr aqui. E pegar algum ponto. Me traz aqui uns três arqueiros desses. Mais um antigrande para cá. Nossa, estou em level 4 dos elfos. É horrível, hein? O dardo dela parece que é um dardo normal, uma explosão. Acho que é mais fácil fazer assim, né? Ai por ou não. Eu criava. Tô... Tô... Tô mar. Tô mar. Beleza, por funkeia aqui, perfeito Fincaal! Seria bom! Isle de Todas! Elas de Athol Lauren! Vamos, Carlos! Pedido! Osourgados são seu! Boicot deu tão certo que o jogo está nos mais vendidos da Steam pela quarta semana em seguida Ah, eu dou muita risada com esses militontos aí, não tem como, cara. É só pra dar risada com essa galera que existe, velho. Se tiver customização de jogo ainda no personagem lá, eu faço questão de criar o Diga Chat da escola, que vai bater todas as metas dos pontos da casa, ficar só com a cuequinha, pintar ele de cinza igual ao Diga Chat, vai ficar perfeito. Eu nem estou fã de Harry Potter, mas vou jogar só com essa treta aí. Estou triste, meu. Ainda bem que eu nem era janta, era só sobremesa, então estou tomando os poucos. Se fosse janta, eu já estaria arrancando os cabelos, velho. Tem nada que deixe o ser humano com mais fúria do que a fome, velho. O cara realmente desembarcou do lado de três full stacks de boas assim? O cara realmente desembarcou do lado de três full stacks de boas assim? E aí vem os bravos Knives de Ritoria para nossas ruas. O que você deseja discutir? Se você deseja discutir, eu posso... Pode, você conseguiu ouvir? Que calor infeliz, meu Deus. Vixe, o Albrek já regou já. Um turno de paz e o Molgo já regou. Bom, Albrek, você não está em guerra com o Gorok. Logo, você não vai atacar aqui a floresta. Então, foda-se. Na verdade, era para ter aceitado. Minha mente bugou. Eu peço de novo depois. Aí fica só o Marks para me preocupar. Seguimos Fimir Forst na Força 1. Aqui... Você não quer ser minha avançada de jeito nenhum, né? Triste. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Você está em guerra com o Albrek, não vou fazer nada com você. Tá de rosca passar essa invasão. Muitas coisas acontecendo. Eu te abençoo. 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 Tá parecendo como tá começando. Comecei a esconder. Então vou te abençoo. Muitos ao Es heels 15 minutos e 6 minutos perguntarem o mesmo episódio né? Tchamação. É realmente bem. Possui uma ameaça aonde? Lá embaixo, tá? Ok, vamos tentar ver o que está acontecendo aqui agora, velho. Ué. Começou ou foi pegadinha, velho? Não entendi agora, hein. Sei lá, talvez os Skaven estão escondidos. Eu não alcançarei de Kakenhoff ainda, então vamos para a Ashe, hein. Ih, Frit, boa noite. Vai ter que lutar aqui também. Zing. O que é isso? Seria bom se ficar mais um turno de boa aí. Mage of the Fae Folk. Kuitax. Poderia atacar Kuitax. Porém, vamos primeiro para esse líquido chacua. Que está mais vulnerável. Eu quero esse enchant. Para de gritar, porra. Eu deixo a terra morada. Hum, será que os Skavens não são reais, afinal de contas? O Cavelium Abyss. Pô, eu não vou tirar você daqui porque eu acho que realmente tem uma surpresinha aí. Eu nunca botei em Valador Maré para ver o que ela faz, então... Conhecendo tanto que a empresa adora Skaven, deve ter uma coisa especial nela aí. Vamos aguardar para ver. Parece que tem que ficar mais um turno para descansar e ficar full stack. Cascalho. Você pode subir para cá. Você briga com o Grizz ali para mim. Você, eu vou teleportar para outra floresta. No caso, pode ser a... Pô, aqui está pertinho de fazer o ritual, hein. Próximo turno já libera. E sinceramente, hein, pegar esse aqui do... Do Balthazar, mano. Só que ele está de aliança com os anões, velho. O que é o nome dessa bagaça? Floresta Lúgubre. Ele nem aparece para comprar. Só quando eu pegar essas regiões aqui dos vampiros. É sacanagem que eu quero pegar a floresta, mano. Na moral. Podia aparecer um evento que demolisse ela, igual aconteceu com a Vale da Gaia. Vou esperar, vai que acontece, né. Bom, aqui, esse cara, ele está praticamente perdido aqui. Só que eu acho que vocês dois seguem batendo nele. Então, eu não preciso gastar um outro certo aqui. Aqui, eu não preciso gastar um outro certo aqui. Aqui, eu não preciso gastar um outro certo aqui. Estas são tempos escuro. Como eu posso te ajudar? Eu acabei de ser a sua solicita. Eu não vou apagar à maldia. Eu não estou gostando, velho. Só por segurança, velho. Eu estou achando que ele vai querer retar a case de escuro. Não acho que vai vir para cá de qualquer forma, então a gente espera. Ah, você Vem até aqui Ah, você estava dando emboscada? Nem sabia que era possível isso Já tem outro ritual da Mata dos Gris para fazer, se derem Espera aí Ah, o Arkham é totalmente anti-natureza As queiras devem dar graça, né? Não é, mas eu vou passar para eles Está acabando o pesadelo do Nakari Próximo turno, hein? Finalmente, um tempão de paz Eu quero te explora Já perdi quantos turns estou aqui tentando resolver essa treta Eu vou passar aqui Com toda essa alma de paz Eu posso oferecer ajuda? Você já pode escolher esse cara aqui para tasar na vida dele Arbores 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 Tá, então ficou só o cerco do Orion para fazer aqui Aqui o Orion também está só se metendo em umas enrascadas aqui Meu Deus, tem uma armadura melhor para você não? Só a armadura da Discord ainda A gente faz uma melhor para você aqui Que item eu sei que eu tenho um monte para fundir Espada relíquia Espada matança Como que você diz aqui por armadura? Eu só nem cliquei na armadura Tô jogando solo, metaleiro Tô jogando solo, metaleiro Tô jogando solo, metaleiro Eu medo ninguém Eu medo ninguém Filhos do Atoloren Filhos do Atoloren Infantarão Infantarão Filhos Filhos Você tem meu espelho Como que você diz Filhos do Atoloren Filhos do Atoloren Filhos do Atoloren Linha Filhos do Atoloren Filhos do Atoloren Filhos do Atoloren Filhos do Atoloren É, mas se eu colocar o Durrto aí perto da graça, né Ju? Porque o Durrto é muito mais porradeiro que o Orion. O Orion é um ser mais de projétil. Aí, obviamente, a galera vai querer mais o do Durrto do que o Orion brigando. E a campanha é do Orion, aí que é foda. Entramos, entramos, entramos... Muita-los! Arte! Ataca! Orion! Espera aí! Isso é o nosso guia! Prontos para a procura! A força do Kordos! Juizá! Arte! Wild Riders! Prontos para a procura! Estão indo, Arqueiros! Como você manda! Arte! O que eu estou falando é que esse negócio que eu falei mesmo, tipo, se eu estivesse usando o Durrto na campanha, obviamente o pessoal iria querer ver mais do Durrto, porque o Durrto é muito mais porradeiro que o Orion. É, e por isso que a gente não usa, né? Já vai возмож� mais por mim. Às notí qu 재rar e jejum score. ends... ... ... Т faca vou te mostrar! É... ... ... ... ... Onde está? Vá para o lado! Espere, se veja! Vá para os pés! Orion! Annihilate tudo! Para Ariel! A água aberta! Retire-se de volta para a terra! Nós vamos afetar! A água aberta! Carriores de Ariel! Nós somos Tarlis! Orion! Para Curtis! Preciso para a batalha! Prontos e capazes! Estimulado! Orion! Filhos de Athol-Loran! Para Ariel! Eu vou! Eu ouço você! Por uma vez! Nunca pronto! Sim! Rápido! Rápido! Corre! Corre! Para o inferno de Abraão! Dez! Atual! Corre! Tarlis! Corre! 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 Segura! Corre! Corre! Olha o fogo amigo ai olha o que. Caroro. Caraneiro jogou o que é vontade. Corre! Para bater! Olhe em mim! O vento me atirou! Está tudo mudado! Alguém atirar! Queen Ariel! Wild Riders! Quer voltar a fazer facul? Júnior aí sim! Fazer facul do que? Esse aí eu não vou ver se eu engato uma Poise aí, mas tudo depende de... De pagar as coisas do casamento primeiro, que é o mais importante. A Poise pode ficar para ano que vem, qualquer coisa. Minha meta pra esse ano é casar. Mulher! Orion! Eu vou... Guerreiros de Ariel! Femir? Não, não sei se eu vou jogar com o filme. Eu vou tentar botar o brilho de morte para o Silk, né? Eu vou tentar botar o brilho de morte para o Silk, né? Só que está sensível à parada, velho. Orion! Temos que... Temos que... Não nos esqueçam! De acordo com a lei! Temos que... Eu vou tentar botar a lei! Temos que... Temos que... Temos que... Orion! Rejeitando a da praia! Pessoas! Pessoas! O bom de DM é que abre um leque para muita coisa. Eu vou confiar em eles! Bom! Quem é você, senhora? Faster! Eles vão morrer! Ataca! Você não pode levar a nossa vida! Os rios rios! A Paine! É, todo adulto tem o sonho de morar sozinho, né? Mas pensa bem, velho, porque... Eu não penso que você mora de aluguel, velho. Mas aqui em São Paulo... Eu não lembro de onde você é, velho. Aqui em São Paulo, aluguel tá um inferno, velho. Então, tipo, pensa muito bem em conseguir sair, velho. A Paine! A Paine Arial! Eu estou prontos! Paine Arial! Paine Arial! Eu acho que fica isolado aqui agora Estou esperando ordens Wild Riders, Cavalry, está terminado Power of a Goddess Power of a Goddess It shall be ours You shall not take down that Keep wood Cut them down For the Osti For Trakira Go Ordered Para o Laião! Para o Cain! Sempre pronto! Cain, que os rompe! Agora! Sim! Sonho de Kronos! Muito bem! Eu estou preso para o Laião! A guerra, Aspetsch! Estão prontos e prontos! Para o frio! Quem deveria acreditá-lo? Espera aí, rapidão! O Laião! Espera aí que no Loião eu já te respondo. Eu não vou esplanar para ficar sal para sempre no vídeo aqui depois. Help! Kill me! Annihilação! Ataca! Para o mundo eterno! Rádios rádios! Tem uma torrezinha bolada que está ajudando os caras ali em cima. E essa torre é desse ponto aqui, né? Certo! Porra, o Laião! O meu pedido de 3 horas atrás chegou agora. Rádios rádios! Os homens de Kronos! Ataca! Ataca! Senhor da floresta! Faca! Aqui vai dar atrição ainda. Então vem para cá! Orion! Acho que dá até para vir para a marcha aqui. Porque... Aí eu vou repõe e consegui atacar. Depois eu vou atacar aqui. Eu acho. Espere! Então o Zoom estava aonde mesmo? Respondo... Espere! 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 Tá, acho que é isso, não tem mais ninguém pra mexer, já achou. Ah, eu tô ligado, normalmente quem quer se mudar assim com rapidez, eu quero mais mudar mesmo porque eu quero começar uma família, né, então não tem como fazer uma segunda família na família que eu já moro, né, então é muito difícil. O meu motivo pra se mudar seria esse, mas assim, eu já tenho também alguns conhecidos meus que tem esse problema de parente em casa, né, não se entende muito bem e tal, não bate bem a conversa ali, coisas assim, né, problemas familiares, é meio tipo, sendo bem sincerão assim, eu sei que pode ser uma bosta, como eu vou falar aqui agora, mas por mais terrível que possa ser, conviver aí com sua mãe, seu pai, seu tio, padrasto, madrasto, cada quatro que for, no período que você tá vivendo agora, e seja você que tá me vendo aí, adolescente, criança, adulto, cara, mesmo com tudo isso, eu acho que não tem nada melhor do que você ter seu parente por perto, tá ligado? Porque tipo, eu imagino simplesmente se for um parente sério, né, parente assim que realmente considera os laços que ele tem, que pro que você estiver precisando de ajuda, pelo menos quando chegar esse momento, essa pessoa vai te ajudar, tá ligado? Mas se você realmente acha que só se mudando vai resolver o problema, aí eu não posso opinar, eu só tô dando aqui a minha opinião de merda, né, só a opinião de um streamer aí, que mora com os pais ainda, então, não me leva muito a sério, é só a opinião geral das coisas aí, sei lá, também não sou psicólogo pra avaliar ninguém, então deixa o profissional ajudar nesse ponto aí, é só a minha opinião de bosta, é com certeza, Meg, hoje em dia quem tem o, assim, é nítido, se você pegar pra assistir qualquer um desses reality da vida aí, tem um que eu gosto muito de usar de exemplo, que eu tô assistindo ultimamente com a minha namorada, minha noiva agora, né, que é aquele que passa na Netflix, que é o Casamento às Cegas, o nome do reality show, basicamente são duas pessoas que se conhecem através de uma cabine, onde elas não se veem e através da conversa, só pela fala, elas têm que pedir em casamento umas às outras, né, pra ter essa conexão mais, mais psicológica do que visual, né, e, cara, o que eu vejo ali de pessoas, assim, que tem sérios distúrbios psicológicos e depois você descobre que tem algum problema na família, ou que a mãe é meio abusiva, o pai é abusivo, então, tipo, quem não tem núcleo saudável de família, velho, querendo ou não, tende a ter esses problemas, né, é óbvio, assim, você vê claramente, nítido, estampado ali, quem tem problema familiar, velho, é, é fácil, velho, e nunca falha a fórmula. Ih, não é que apareceu a Skate mesmo, não, óbvio, não, óbvio, não, mas então ninguém é com o Belegar, comigo não, então foda-se. Não, esse programa aí já não é, quem é, exatamente, quem participa já não tá bem das ideias, velho, só perturbado que participa do trailer, é pior que o BBB bagulho. Mano, tem um que eu chorei muito, velho. Provavelmente você sofreu algum ataque por causa disso, mas, cara, esse que eu tava assistindo, era um casal, né, uma mulher lá do programa, é, que eu saiba ainda não tem, pelo menos nas temporadas que eu assisti, não tem nenhum casal homossexual no programa até o momento, só que nesse que eu tava assistindo especificamente, o cara que tava no casamento, ele era bi, então ele era bissexual, então ele tinha tração por homem e tração por mulher, já namorou os dois, né. E aí ele tinha escondido isso da menina até o último segundo, e aí depois que ela me falou pra ela, ela ficou tipo, mano, como assim você chega e pegou uma bomba lá em cima de mim, agora que a gente já tá casado, tá ligado, tipo, a gente vai casar, né. Aí o cara ficou putaço com ela, você começou a xingar ela de vagabunda, puta, caralho da quatro, mano, a menina mandou um xingamento, eu sei que é um xingamento horrível, mas quando eu ouvi ela falando, eu chorei de dar risada, velho. Ela falou, ah, próxima vez, vai lá que você der o redondo, limpa o redondo com o próximo que entrar lá dentro, meu Deus, cara, a galera foi muito criativa pra xingamento, eu nunca tinha me ensinado parecendo com isso, eu chorei de dar risada, parabéns, velho. O que a mãe do cara faz é muito isso, dá pra ver que é um casal foda, mas aí chega a mãe e coloca o cara pra baixo. Então, teve um que eu já vi o cara falar não no altar por causa da mãe, velho, nesse programa aí. Ela falou, filho, pensa bem, você é imaturo, tá ligado? Você é um bosta, não boceita isso aí, o cara falou não. Ele tinha a mulher perfeita, combinando com tudo com ele, e o cara mandou não por causa da mãe. Mas parece um zoológico humano a parada, não tem como. É que a mulher você arruma em qualquer lugar, mas mãe só tem uma. Ah, sim, com certeza, mas tem momentos que você tem que saber passar por cima da opinião dela. Ela te conhece a vida inteira, mas quer dizer que ela vai decidir com quem você vai morar, com quem você quer criar uma família, isso aí é você que escolhe, velho. Eu imaginei que era dessa, Júnior. Subterrópolis. Ah, eles começam com o Subterrópolis então, ao invés de começar com o povoado em si. Por que não vi nenhum Exorcist Kavit agora? Olha lá, mais uma. Ah não, essa é a mesma. 0800-01900.000.000.000,00000 de.50,000.000,000.000,000.000.000.000.000,000 Depende em sua solicitação, cara, eu não vou começar com o Subterrópolis, mas 1N1,566661113714152154155153172381902000.000.000m²000.000,000.000.000M²000.000.000.000,000,000000$ Tenha minha bênção Complicado Obviamente assim, né Dá pra você pegar aqueles casos que realmente A pessoa que O famoso boy lixo Que a galera gosta de chamar na internet Vai ter esses casos que a galera vai pegar uns caras Que meu Deus do céu Vai pegar uma menina que meu Deus do céu Quando for assim, beleza Quando é uma pessoa que não tem nada a ver com esse perfil E você é contra Você tá louco, né A Mãe de Deus guia-me Fale-me Fale-me A Mãe está travada? Perdemos as desculpas pelo inconveniente Coop para a sua campanha Provavelmente um coop de caos Mas o futuro dirá Não voltou a câmera? Voltou, pô Agora dá F5 aí, porque voltou Tô olhando aqui, tô assistindo a minha live Fale-me Fale-me para a noite Se o jogo tivesse acabado Se o jogo tivesse acabado o jogo inteiro vai ter só a câmera Ele ia estar puto aqui Porque, pô Tô falando pra caralho aqui, ué Tô falando pra caralho aqui, ué É aqui, vamo pra... Cá Vamo pra... Vamo pra Cacibar Cacabar Vamo pra Cacibar 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 Vamo pra Cacibar Vamo pra Cacibar Vamo pra Cacibar Uma situação que tá tensa e dramática Preciso de um apoio aqui Eu tenho acho que dois exércitos de criaturas ali Ok... Ah... Vamo pra Cacibar Vamo pra Cacibar Achei que minha camisa ia ter acabado de novo Vai até olhar aqui Tá, vem pra cá e embosca esse cara aqui Que tá vindo pra cá Vem pra cá pra gente defender aqui do Archeon Se ele decidir atacar aqui Você vai mandar pra ofensiva de Norsk aqui Você pode atacar a coroalha aqui Finalmente vão destruir as facsinas da Nesh Eu acho Destrua eles Ae Todos que tinham marcas da Nesh agora sumiu De nada aí, viu Tyrion Pô Tyrion, você tá ainda querendo lutar com a gente, velho Você livra disso, cara Você pode ir pra cá Você pode ir pra cá Pegar pra passar pra Krasia essa bagaça aqui Krasia Pode deixar esse daqui com eles Pode deixar também Hum Mais algum Dá pra Krasia 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 Nossa, o timing foi perfeito isso aqui Porque esse aqui é o exército da floresta, né Gladelord, ao seu serviço É os caçadores de Krasia Pena que eu não posso fazer esse cara de aliado, né Eu acho Seria legal Mano, eu tenho 947 mil e eu não consigo convencer eles a lutar pra mim É uma facção de horda Que literalmente preza dinheiro acima de tudo Que não tem cidade pra fazer dinheiro E mesmo que eu ofereça todo meu dinheiro, não tem como Porque senão apareceria aqui pra equilibrar a proposta Que doideira Vem pra cá Vem pra cá Hum Acho que dessa galera é isso Tem muito personagem pra subir de leva já, meu Deus, velho Vamos lá Acho que sem você vir pra cá A gente dá pra pegar a pontinha da cidade, não dá? Perfeito Vou teó de 2, tu de leva também Posso oferecer resistência? Vou dar uma pausa de Other In Ring, provavelmente vou jogar o Kingdom Come Deliverance Ou vou Assassin's Creed Valhalla, estou pensando em qual dos dois Mais ou menos